Brasileiros investem 3,3 milhões de reais em fundos de criptomoedas em uma semana Então após 3 semanas retirando capital de fundos que exposição em criptomoedas, brasileiros voltam a realizar aportes Então aquela velha história né meus amigos, quando a gente fala a respeito de Bitcoin e criptomoedas Se o dinheiro não tá na sua carteira ele não é seu, salvo o momento em que você vai operar Daí sim é justificável você deixar seu dinheiro dentro da corretora Só que você normalmente não vai operar toda a sua banca numa lapada só Então você vai deixar o proporcional ali dentro E fundo de investimento então que você não tá nem operando, não vale a pena Não vale a pena investir, você vai pagar a taxa mais cara O Bitcoin não é seu, não vai tá na sua mão E melhor um na mão do que dois voando né Então melhor ter o seu Bitcoin na sua carteira, suas criptomoedas na sua carteira do que ter na mão de terceiro E no fim das contas, isso daí vai ajudar alguma coisa, o Bitcoin né, essa história de fundo Não pra quem tá com dinheiro lá dentro Mas vai ajudar o crescimento do mercado cripto como um todo E isso porque ajuda a divulgar né O fato de existir fundo com criptomoedas Tem muita gente que tem medo de Bitcoin Ah não sei como funciona, eu não entendo muito bem Ah é muito complicado, ah vou ter problema com a receita federal Ah não sei o que E quando você tem um fundo de investimento Ou seja, o cara ele já é investidor do mercado tradicional Já trabalha com fundo imobiliário Já trabalha com ações Contrato de índice de dólar, miníndice, enfim Então o cara ele vê um negócio que se parece mais com o mercado tradicional Ele tende a aceitar melhor, né, então assim A necessidade de você usar um fundo de investimento, não É mais caro? É Mas pra um contexto geral, o crescimento cripto Isso vai ter sim um ponto positivo Então né, os investidores institucionais e todo mundo que Às vezes tem medo de colocar dinheiro em criptomoedas Porque não entende Ao invés de estudar o negócio O cara vai lá e investe num negócio desse Mas no fim das contas ajuda o mercado a crescer Mas no fim das contas ajuda o mercado a crescer Música